Fê, a maior parte dos líderes nos mais diversos setores da sociedade são homens. Em sua opinião, por que isso acontece? Eu acho que é pela criação histórica que a gente tem. Desde quando Deus criou o mundo e das coisas que vêm. Eu acho que historicamente a gente vem com esse papel masculino sempre acontecendo uma desigualdade, vamos falar assim. Mas eu acho que hoje em dia as coisas vêm mudando, vêm mudando. Eu não sou, por exemplo, hoje na nossa empresa, a gente tem mais mulher do que homem, talvez. Ou meio que a meia, 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 talvez. Eu nunca parei para fazer essa conta. Também não, porque... E é engraçado a gente falar disso, porque isso para mim é irrelevante, sabe? Uma mulher ser líder ou um homem ser líder, eu não consigo enxergar isso. Às vezes isso pode até ser um problema para mim também. Porque se a gente fala que tem que ter direitos iguais e as coisas acontecerem, e os dois ter papéis importantes, que a gente possa expor isso com mais clareza, né? Mas para mim, como é algo que é comum e eu não vejo isso, então eu não luto por isso. Então eu não exponho isso. Eu não brigo por isso. Eu não vou dar favorecimento à mulher por conta disso. Pode ser um erro. Acho até, Fih, nós dois somos exemplos de caras que largaram toda a carreira para trabalhar com mulheres líderes. Exato. E que são extremamente... Porque para mim é normal, entendeu? Eu não consigo... E aí, tipo, eu fico pensando, cara, por que as pessoas também não agem assim? E aí, tipo, eu não consigo... E aí, tipo...